Muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início à audiência pública para tratarmos da concessão de benefícios e incentivos fiscais em Santa Catarina. Estão presentes aqui conosco, sua excelência, senhor presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal. Também já está presente aqui, sua excelência, senhor secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert. Também, sua excelência, senhor secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. O nosso ex-deputado e ex-presidente desta casa é Silvio Drevich. Sejam bem-vindos. Convido também para fazer parte da mesa o senhor Sérgio Rodrigues Alves, presidente da Federação das Associações Empresarais de Santa Catarina. Bem como já está presente conosco o senhor Dilso Takayama, que é o diretor de administração tributária da Secretaria de Estado da Fazenda. Também solicito a presença na mesa do senhor Carlos José Coutts, que é diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Também o conselheiro do Tribunal de Contas, Aderson Flores. Também solicito para fazer parte da mesa. Também solicito para fazer parte da mesa o promotor e coordenador do Centro de Apoio Tributário do Ministério Público de Santa Catarina, senhor Guilherme Dutra, por gentileza. Também solicito para fazer parte da mesa o defensor público-geral da Defensoria Pública de Santa Catarina, senhor Renan Soares de Souza. Também solicito a presença do senhor Robson Coelho, secretário adjunto da Secretaria de Estado e Pós-Aeroportos e Ferrovia de Santa Catarina. Também a presença nesta mesa do presidente do Sindicato dos Fiscais de Fazenda do Estado de Santa Catarina, o Sindicato de Fisco, José Antônio Farenzena. Composta a mesa, eu resisto a presença do vice-presidente desta comissão, o deputado Lucas Neves. Também da deputada Luciane Carminati, presença do deputado Tiago Zilli, do deputado Marquito Marcos José de Abreu, também do deputado Antídio Luneri, presença do deputado Mário Mota. Também registramos a presença do deputado Altair Silva. Ainda constatamos a presença do deputado Maurício Peixer. Também a presença do deputado Napoleão Bernardes. Nós também registramos a presença do secretário da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Valdir Colato. Também a presença do procurador-geral Márcio Vicari. Senhores, vou fazer a leitura de algumas presenças que entendo ser pertinentes. Do coordenador-geral da Federação dos Consórcios e Associações de Municípios de Santa Catarina, Fecano, senhor Adriano de Medeiros Caldas. Vou me permitir, me dirigir ao senhor Adriano, onde é que ele está, por favor? Está aqui o senhor Adriano. Essa audiência pública é muito, muito importante para a FECAM. É muito importante. A diretoria da FECAM deveria se fazer presente nesta audiência pública. Por que razão? Porque quanto mais benefício e incentivo fiscal se concede em Santa Catarina, menor fica a receita dos municípios. Por quê? Porque deixa de receber a parte do ICMS. Então era muito importante, os municípios. Nem sempre a concessão de um benefício fiscal a um setor produtivo beneficia todos os municípios de Santa Catarina. Até muito pelo contrário, beneficia quando está bem localizado. Também cumprimentamos Cristiane Veja de Oliveira, que representa a Câmara de Dirigentes e Logísticos da FCDL de Santa Catarina. O presidente da Associação de Água e Indústrias e Alimentares de Santa Catarina, o Vomir de Souza, presidente da Câmara das Indústrias e Alimentos e Bebidas da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Michel Poli Silva, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínio do Estado de Santa Catarina, Walter Antônio Brandalize, vice-presidente institucional da Associação Empresarial de Itajaí, Mário César dos Santos, diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tesselagem e do Vestuário de Blumenau, Renato Valim, gerente da Divisão de Relações Institucionais e Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo de Santa Catarina, Hélder Arseno, gerente executivo da Associação Catarinense de Agricultura, Jorge Luiz de Lima, representando o Sindicato do Trim do Estado de Santa Catarina, Alzerino Damasceno, chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, economista Pabllo Felipe Bittencourt, conselheira da Associação Empresarial de Itajaí, Marcelo de Almeida Euse, coordenadora do Núcleo de Comunicação do Sindicato dos Tectos da UDESC, Heloísa Inês Gesser, diretor superintendente das organizações da cooperativa do Estado de Santa Catarina, Neivo Luiz Panho, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Dagno Roberto Schneider. Também neste ato faz presente a Aliança Brasileira dos Importadores, Varejistas e Atacadistas, Maria Cláudia Rips, secretária executiva da Aliança Brasileira das Importadores, Varejistas e Atacadistas, Cristiane Pereira de Oliveira, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo de Santa Catarina, Kidd Stadler, secretária de Finanças dos Sindicatos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, Cristiane Miller, presidente do Sindicato dos Professores de Universidade do Estado de Santa Catarina, Douglas Antunes, presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado de Administração, Rodrigo Raitani, vice-presidente do Sindicato de Saúde, Nereu Especen, diretora dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço do Público de Santa Catarina, Marileia Gomes, também tem representação do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários, Geraldo Paes Pessoa, Sindicato das Empresas do Comércio, Rogério Marim, está ilegível aqui, coordenador estadual do Sindasp, Daniel das Neves, a lei dos senhores vereadores, prefeitos, que se fazem presentes, também a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Calçada de São João Batista, Aderbal Manoel dos Santos, o Sérgio da Silva, do Conselho Regional de Contabilidade, senhores prefeitos, superintendente federal da Pesca Santa Catarina, Delcino Roberto Batista, diretor-presidente da Indústria de Prácio do Vale do Itajaí, Jonas Antônio Miranda, diretor-executivo das associações dos municípios da região da Grande Florianópolis, o Ernei Stein. Senhoras e senhores, vou ler parte do requerimento que ensejou a convocação desta audiência pública, aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação. Os deputados que subscrevem este requerimento nos termos do artigo 164 do Regimento Interno, requer a V. Exª seja submetido aos membros desta Comissão de Finanças, objetivando a avaliação quanto à concessão de renúncia fiscal por parte do Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 1º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia de receita compreende anistia, remissão de subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado. As renúncias fiscais são uma forma de desoneração tributária que pode ser feita em três formas diferentes, por meio de incentivos fiscais, isenção fiscal ou imunidade fiscal, sendo os incentivos fiscais a principal delas, e em Santa Catarina não é diferente. A renúncia da receita pública é considerada uma despesa de forma indireta, já que consiste também na desistência da cobrança de um tributo antes mesmo de um recurso compor os cofres públicos. Com isso, espera-se incentivar setores, atividades, regiões ou agentes de economia a ainda gerar emprego. Por meio desta, o Governo do Estado de Santa Catarina abre mão de par do imposto que deveria receber, para que este valor seja direcionado a entidades ou projetos sociais. Entende-se, então, por renúncia fiscal, todas as formas de benefícios concedidas a contribuídos potenciais que representam perda de arrecadação para o Estado. Ressalta-se que os valores adiante apresentados como renúncia não têm um condão de afetar as metas de resultados fiscais previstas nas leis orçamentárias anuais, as chamadas LOAS, uma vez que o seu impacto já foi considerado na projeção de arrecadação para os exercícios, não sendo necessária medida compensatória. O Estado de Santa Catarina deve deixar de arrecadar cerca de R$ 20,2 bilhões em 2023, devido às renúncias fiscais sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias, ICMS, com base na Lei nº 18.502, de 24 de agosto de 2022, e a previsão para 2024 é de aproximadamente R$ 21,8 bilhões. Nesta toada, cumpre destacar que a projeção para 2024, como disse, é de R$ 21,8 bilhões, e cresce em 2025, passando para R$ 23,50 bilhões, e por fim, em 2026, a projeção é de R$ 24, quase R$ 400 bilhões, R$ 24,4 bilhões. O valor é 44% maior do que foi renunciado pelo Estado em 2022, quando abriu mão de R$ 14 bilhões. Dessa forma, a Santa Catarina é o segundo integrando a Federação que mais abre mão de potenciais receitas tributárias. Contudo, alguns Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, também foi verificado um aumento da renúncia de receita do ICMS nos últimos anos. Entretanto, esta alteração se deu por alterações metodológicas de levantamento de dados, de acordo com a Federação Brasileira de Associação de Fiscais de Tributos Estaduais. O campeão em renúncia fiscal do imposto do ICMS no Brasil é São Paulo, segundo a estimativa da Federação Brasileira de Associação de Fiscais de Tributos Estaduais. Os paulistas vão abrir mão de R$ 81 bilhões. Na sequência, vem o Estado de Santa Catarina, que deixará de arrecadar, em 2023, como disse, cerca de R$ 20,2 bilhões. O Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, abrindo mão de cerca de R$ 19,4 bilhões. Roraima, Rondônia e Goiás foram os únicos Estados da Federação que diminuíram a estimativa das renúncias fiscais neste ano em relação a 2022. Já os que vão renunciar menos neste ano são Roraima, Rondônia e Acre. Os três Estados da região norte também são os que menos vão abrir mão de tributos do ICMS neste corrente ano. Roraima vai deixar de receber R$ 53 bilhões, enquanto Rondônia e o Acre vão renunciar a R$ 260 milhões e R$ 315 milhões, respectivamente. Este é o requerimento que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação, razão pela qual estamos aqui realizando esta audiência pública. A dinâmica da nossa reunião será de aproximadamente, são 10h30 da manhã, até às 12h. E da seguinte forma, vou passar a palavra ao nosso presidente da Casa, a sua excelência deputada, Mauro de Nadal, para fazer a abertura desta audiência pública. Em seguida, nós vamos conceder a palavra à Secretaria de Estado da Fazenda por até 30 minutos. Depois vem a fala dos deputados, das federações e depois outras inscrições, até o limite de 12h. Então, passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Obrigado, deputado, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Cumprimento o v. excelência, deputado Marcos Vieira, me permita, em seus nomes também, cumprimentar todos os nossos colegas deputados que fazem parte da comissão e outros deputados que acompanham outras comissões importantes também aqui da Casa e participam deste amplo debate, um debate importante para Santa Catarina e para o Estado. Me permitam também, em nome dos nossos dois secretários que aqui estão conosco na mesa de honra, o secretário da Fazenda, Cleverson, e o nosso sempre colega deputado, e hoje secretário, meu amigo Silvio Drevec, cumprimentar todos que estão conosco na mesa de honra, pela brevidade, já todos foram nominados pelo nosso presidente da Comissão de Finanças. Então, considerem-se todos cumprimentados, abraçados por esta presidência. Esse é um tema muito sensível, é um tema que, aqui na Casa, também tem bastante divergência de encaminhamento, de interpretação e de forma de como o governo, e como esta Casa, tem que se portar frente aos benefícios fiscais em Santa Catarina. Eu me permito divergir um pouquinho, mas bem pouquinho, da tese do nosso presidente da Comissão de Finanças, e, quem sabe, seja por esta minha postura que a minha bancada nunca me indica para ser membro da Comissão de Finanças, e sim da Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões importantes. Porque tenho a interpretação de que o benefício fiscal, chegando à mão do empresário, chegando à mão da cadeia produtiva do Estado catarinense, ele não é uma perda para o governo de Santa Catarina, e, muito menos, para o Estado. Por quê? Porque, quando ele é feito com pesos e medidas que permitam que este benefício possa ter uma reversão social para o Estado de Santa Catarina, ele é um ganho para Santa Catarina. E, há pouco, a gente acompanhou a fala do nosso presidente da Comissão, quando retrata São Paulo, que é o campeão de renúncias fiscais, mas, ao mesmo tempo, São Paulo cresce de forma acelerada. Então, é esta contrapartida que nós temos que ter um peso diferenciado e uma medida para que ela continue sendo concedida como um benefício fiscal. Ou seja, qual é a contrapartida? É a geração de emprego, é o aumento da movimentação econômica da empresa para o cofre do Estado de Santa Catarina, quer seja pela empresa ou pelo segmento, é o aumento da competitividade que vai fazer com que este benefício que chega à mão do nosso empresário, ele possa representar um ganho para Santa Catarina no aumento da produtividade. Então, este é o foco da discussão, no meu entendimento, que eu acho que nós temos que centrar. É claro que, olhando aos olhos da sociedade, se percebe, poxa, mas, olha, é tanto de renúncia fiscal, é tanto que o Estado de Santa Catarina deixa de arrecadar, mas, por outro lado, quantos empregos a mais Santa Catarina criou? Quanto mais a cadeia produtiva evoluiu ao longo deste período? Nós fizemos inúmeras discussões importantes aqui, Cleverson, ao longo deste período em que eu estou como deputado estadual, e, nitidamente, a gente percebe o ganho do segmento perante a sociedade. E é um segmento grande. Temos algumas pautas ainda pendentes, mas essas pautas, elas não vão levar, a grossos termos, o lucro para a empresa. Elas vão dar à empresa oportunidade de competição com o mercado vizinho dos nossos estados, a exemplo do Paraná e Rio Grande do Sul, que são muito concorrentes em muitas áreas aqui em Santa Catarina, dos quais cito a questão do leite, que nós temos que fazer alguns ajustes no leite e no derivado do leite, e assim foi na competitividade no passado com a carne suína, e assim foi também com a questão moveleira em Santa Catarina, estipulamos uma pauta, há poucos dias essa discussão também ocorreu e está sendo analisada pela Secretaria da Fazenda, que vai permitir com que o produto catarinense tenha competitividade e com isso que é que a gente ganha. Ganha no volume, e ganhando no volume são mais pessoas empregadas, é a receita catarinense que aumenta, então nós temos que considerar também isso nesse momento de discussão, e por isso eu tenho que dar os parabéns à Comissão de Finanças e Tributação, que traz esse tema aqui para dentro da Assembleia Legislativa, junto com o Governo do Estado, Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que nós consigamos encontrar este equilíbrio e permitir com que Santa Catarina possa continuar esse desenvolvimento e sendo este modelo, tanto da indústria quanto do comércio, da prestação de serviço, um modelo nacional, um Estado pequeno e que tem uma representatividade grande graças a este poder forte do nosso empreendedor catarinense. Então, sejam todos bem-vindos. Peço escusas a vocês, a agenda da presidência é bastante intensa, mas fiz questão de atender este convite da nossa Comissão de Finanças e Tributação para dar as boas-vindas a todos vocês e falar do quanto este tema é sensível e importante para esta Casa e contem com esta Casa nesses grandes debates, porque quem ganha com isso é Santa Catarina e o catarinense. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, deputado Mauro. Registramos a presença do deputado Matheus Cadorim, seja bem-vindo, também do deputado estadual Cabilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Edilson Massoco, líder do governo nesta Casa, também do deputado Ivan Nats, que é a presidência da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, e também a presença do secretário Marcelo Fetti, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para o secretário Cleverson e o diretor Dilson por até 30 minutos. Olá, senhores. Muito bom dia a todos. Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Mello, da vice-governadora Marilisa Bema, eu queria cumprimentar todos os senhores aqui presentes de forma muito especial, cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, assim como seu vice, respectivamente, deputados Marcos Vieira e Lucas Neves, e de forma muito especial, igualmente, cumprimentar todos os empresários, empreendedores, aqueles que se arriscam todos os dias a bem da produção, da geração de emprego e renda aqui no nosso estado de Santa Catarina. Quero aproveitar meu tempo com vocês, junto com o nosso diretor de administração tributária, o Dilson, para três recados bastante objetivos. Primeiro, um recado institucional. Todos nós, senhores, que estamos aqui representando o governo do estado de Santa Catarina, temos, e não poderia ser diferente, o compromisso de entregar trabalho e dedicação, retidão na condução dos negócios do estado, e sob a liderança do governador Jorginho Mello, ainda mais transparência e lealdade com a sociedade. Fizemos questão de estar aqui hoje também, junto com todos os senhores, para mostrar o respeito, a consideração e a parceria que esse governo tem com essa casa legislativa, assim como com toda a classe, o setor empresarial aqui do estado de Santa Catarina. Segundo ponto, senhores, falar um pouquinho para vocês sobre o nosso modelo de gestão, que é sempre importante deixar isso registrado. O governador Jorginho Mello não pensa apenas e tão somente no hoje, ele age e pensa pensando no estado para os próximos 20 anos. Para isso, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos fazer diferente para ter resultados diferentes. E aí, naturalmente, um modelo de gestão que a gente tem em mente é baseado em três pontos. Gente é o principal ativo de qualquer organização, seja ela pública e privada, ou privada, e as pessoas precisam estar motivadas, precisam estar bem preparadas. Segundo, tecnologia e inovação, com isso nós vamos racionalizar processos, nós vamos qualificar a gestão do gasto público, e, em terceiro lugar, a relação com a sociedade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não temos todas as respostas, estamos indo em direção à sociedade, em direção ao setor produtivo, para, em conjunto, construirmos soluções que sejam positivas para o nosso estado. Terceiro ponto, senhores, benefícios fiscais, é o tema principal aqui da nossa audiência. Mas eu vou me permitir, de forma bastante rápida, fazer aqui uma... enfim, passar algumas informações para vocês, algumas impressões para vocês, sobre o que diz respeito a esse contexto. Benefício fiscal tem a ver com lógica tributária, tem a ver com lógica fiscal. E é importante a gente olhar esse contexto como um todo. O Brasil, de uma forma geral, vive em crises fiscais. A atual crise fiscal brasileira, ela, obviamente, que não vem apenas, então, somente da pandemia, mas ela foi agravada pela pandemia. Mas a crise fiscal brasileira, ela é estrutural, ela vem de receita e vem de despesa. E aí, a gente fala de reformas, para poder, obviamente, minimizar esse processo. E é o que nós estamos falando hoje aqui nessa discussão. Reforma da concessão dos benefícios fiscais em Santa Catarina, do entendimento dos benefícios fiscais de Santa Catarina. E eu quero me deter um pouco sobre esse conceito. Talvez uma das grandes reformas que o Estado brasileiro fez foi em 2016, com o teto de gastos. Lá naquele momento, pessoal, e aí eu vou um pouquinho para trás, posso dar exemplos para vocês. Em 2016, 2004 até 2011, a receita no Brasil crescia mais ou menos 7,9% ano após ano. A despesa, 8,1%. Portanto, crescia mais que a receita. Em 2012 a 2015, a receita praticamente não cresceu no nosso país. A despesa crescia 5,1% ano após ano. Aí, em 2016, vem o teto de gastos. Em 2016 a 2019, a receita cresceu 1,7%. E a despesa, 0,6%. Nós invertemos a curva. Mesmo após a pandemia, as receitas cresceram mais que a despesa. Ou seja, foi uma reforma que efetivamente contribuiu para o Estado brasileiro. Quando a gente olha um pouquinho para trás e olha alguns governos, a gente pode pegar o governo, Fernando Henrique fez diversas reformas, como regime de metas da inflação, responsabilidade fiscal em 2000, as agências reguladoras em 96, o simples em 96, a quebra do monopólio da Petrobras em 97, o refator previdenciário em 99, e sim, várias reformas. Foi um governo bastante reformista. Depois pega o primeiro governo do presidente Lula, também foi muito positivo. PPPs em 2004, nova lei das falências em 2005, portabilidade do crédito em 2006, super simples em 2007. E aí nós demos uma parada, voltamos a ter reforma de novo aqui no Brasil a partir de 2016, 17 e 18. O presidente Temer fez a nova lei das estatais, terceirização, reforma trabalhista, taxa de longo prazo, inclusive o presidente Bolsonaro agora fez algumas reformas importantes também, como a reforma da Previdência e também a alteração de marcos regulatórios. Gás, petróleo, mineração, 5G, portos, enfim, todas as reformas que produziram resultados para o Brasil. Eu sempre gosto de dar um exemplo para vocês, talvez alguns já escutaram isso, mas, enfim, ex-ministro Tarciso, atual governador de São Paulo, deixou contratado para os próximos 10 anos no Brasil 830 bilhões de reais em investimentos que vão acontecer, mais ou menos 80 bilhões por ano. O maior orçamento do governo federal do ano passado foi o orçamento dele na infraestrutura com 8 bilhões de reais. Então, essas reformas estão produzindo geração de emprego e renda daqui para frente. Além disso, eu quero contribuir com outra informação que eu acho importante também. Eu fiz um estudo da economia brasileira dos últimos 100 anos sobre três aspectos. Crescimento de PIB, carga tributária e investimento público. Quando a gente olha crescimento de PIB, pessoal, eu separei em datas. 1910 até 1949, o PIB brasileiro crescia 4,5% ao ano. 1950 a 1989, crescia 6,7% ao ano. Ou seja, crescimento chinês. 1990 até 2010, 2,4% ao ano. 2011 a 2021, 0,6% ao ano. Carga tributária na década de 60, 22% do PIB. Carga tributária atual, 35% do PIB. Investimento público na década de 60, 4,5% do PIB. Investimento público atual, 2,5% do PIB. Ou seja, nós temos mais carga tributária, temos mais dinheiro no governo, temos menos investimento e temos menos crescimento. Alguma coisa está errada nesse processo, concordo? Não faz sentido o que está acontecendo. Portanto, nós temos um sistema tributário que tem a ver com renúncia fiscal e benefícios fiscais, que é um sistema falho. É um sistema que, naturalmente, não está servindo para aquilo que a gente precisa. Ele é um sistema que não é eficiente, não é simples, não é transparente, não é igual para todo mundo. Ele só é bom de arrecadação e, naturalmente, nós precisamos trabalhar nisso. Nosso sistema tributário, ele é muito indireto, ele tem muitas exceções, que são os benefícios fiscais, e, por isso, ele é muito complexo, ele é custoso no seu dia a dia, ele tem muita letigiosidade, muita insegurança jurídica, e, naturalmente, que isso traz problemas para todos nós. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que fazer reforma, que é o que está sendo proposto aqui pela Casa Legislativa, olhar para aquilo que está acontecendo, é muito interessante, quando a gente dá a chance de todo mundo falar, quando a gente dá a chance de todo mundo se expressar, botar o seu ponto de vista, e isso é muito bacana. E eu dei dois exemplos, reformas que trouxeram benefícios para o Brasil, teto de gastos e as reformas, micro-reformas feitas pelo presidente Bolsonaro. Agora, eu vou dar dois exemplos de reformas que não funcionaram, foram feitas goela abaixo, foram feitas de cima para baixo. 2013, se baixou a tarifa de energia no Brasil. Nós estamos pagando a conta disso até hoje. Para quem conhece um pouco do sistema elétrico, eu passei oito anos lá, vocês entendem o que eu estou falando. De outro lado, agora em julho do ano passado, nós baixamos ICMS no Brasil de 25% para 17% sem combinar com ninguém. Estamos até hoje também sofrendo para tentar compor todo esse processo. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os senhores e os deputados que propõem essa discussão de forma aberta, clara e transparente. De outro lado, senhores, é importante a gente ter em mente também que os benefícios fiscais, e o Dilson daqui a pouco vai mostrar isso com um pouco mais de atenção, eles servem basicamente para quatro grandes frentes. Atração de investimentos, competitividade das empresas, incentivo a setores econômicos específicos e até para redução de preço de alguns produtos de caráter social. Obviamente que quando eu baixo a carga tributária, eu tenho menos impostos, mas eu gero uma cadeia gigantesca que, obviamente, aumenta o seu faturamento, gera mais empregos, traz renda agregada para todo esse processo. E por que a gente fala tanto em tratamento tributário diferenciado, o benefício fiscal? Porque o ICMS, pessoal, ele é parte fundamental, é parte super importante da formação dos preços aqui no Brasil. E aí os estados, de alguma forma, eles começaram a disputar isso, disputar dando benefícios para cada empresa, para que as empresas se colocassem nesse lugar. E é importante a gente sempre ter em mente, pessoal, que uma empresa se instala numa região, numa cidade, num estado, basicamente levando em conta dois aspectos. Primeiro, mercado consumidor. E segundo, a questão da matéria-prima. E vamos combinar que Santa Catarina tem um mercado consumidor restrito, muito embora de alto poder agregado, mas restrito, nós somos um estado pequeno e a nossa matéria-prima ela é bastante escassa. Então, como é que você faz para atrair as empresas para cá? Incentivando, criando benefícios. Sem isso, nós não vamos ter competitividade, nós não vamos ser o estado que a gente procura ser. Nós somos o segundo estado do Brasil com mais renúncia em relação à receita e esse é um ponto importante. Pode passar ali para mim, por favor? Eu estou terminando aqui, pessoal, mas eu não quero deixar de mostrar para vocês esse gráfico. Esse gráfico é de 2022 e, basicamente, a Secretaria da Fazenda tem 14 grupos de especialistas setoriais que olham os setores, três específicos e um geral. Aqui a gente olha esses grupos e a gente vê o seguinte, comunicações, lá na direita embaixo, arrecadou em 2022 7 bilhões de reais e pagou quase 14% em relação a essa arrecadação de ICMS. A gente vem andando ao longo dessa reta e a gente chega no agronegócio que arrecadou 122 bilhões, mas arrecadou apenas 0,57%. E aí alguém pode falar, pô, isso é um problema, nós temos que olhar para isso. Mas vale lembrar, pessoal, que toda a cadeia do agronegócio, e aqui eu estou falando de carne, leite, os frigoríficos, proteína animal, geram diretamente 150 mil empregos, fora toda a cadeia agregada nesse processo. Quando a gente olha para o texto, e aqui a gente tem vários representantes, têm diretamente 180 mil empregos diretos, fora a cadeia agregada nesse valor. Quando a gente olha para o setor de importação, que é fortíssimo no nosso Estado, vale lembrar que ele não existia em Santa Catarina até o ano de 2004, 2005. Hoje, tem mais de 2.200 empresas que militam nesse setor e representaram no ano passado mais ou menos 30% do faturamento das empresas do Estado de Santa Catarina. Ou seja, em 17 anos, nós fizemos um negócio do zero que hoje representa mais de 30% do faturamento do Estado. Então, esses incentivos, naturalmente, eles apoiam e ajudam, permitem com que Santa Catarina seja um Estado absolutamente diferenciado. Ainda assim, dito tudo isso, senhores, é importante nós termos em mente que o governador lançamos o PAFISC, Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, onde existe um grupo criado, são seis fiscais que estão estudando os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina com prazo até final de junho para mostrar uma radiografia, para fazer um entendimento que, naturalmente, nós vamos fazer dentro do Executivo e depois queremos dividir com o Legislativo, com o controle externo, com, enfim, as entidades, para que nós, em conjunto, possamos discutir isso com muita tranquilidade. Esse programa de ajuste fiscal também, senhores, ele tem um item chamado desburocratização, vocês devem ter visto isso. Lá existem medidas como acabar, encerrar a DIMI, que é um grande pavor dos empresários, vocês sabem do que eu estou falando. O nosso objetivo não é outro do que ensaiarmos e termos a ousadia de fazer a reforma tributária catarinense. Nós queremos simplificar, nós queremos melhorar a vida do empreendedor de tal sorte que ele possa seguir adiante e seguir à frente. Portanto, senhores, para terminar aqui a minha fala, eu cito um evento que nós fizemos agora na semana passada, onde 48 novos projetos do PRODEC e do PROEMPREGO, que talvez sejam os dois grandes programas de incentivo do Estado de Santa Catarina, capitaneados aqui pelo secretário Silvio, lá na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, o PRODEC tem 35 anos, o PROEMPREGO tem 16 anos aqui no Estado. E nesse evento, essas 48 empresas anunciaram 6 bilhões de reais de investimentos no Estado a médio prazo e mais de 5.500 empregos a serem gerados. Então, é disso que nós estamos falando, desse movimento super relevante que a gente tem em mente. Mas, para terminar, eu digo que juntos, eu tenho certeza, poder executivo, poder legislativo, controle externo, irmanados com o setor produtivo local, nós vamos ter habilidade e inteligência para poder continuar matando produtividade e competitividade. Vou passar aqui a palavra para o Dilson, para que ele possa trazer dados específicos para os senhores. Obrigado. Mas, antes, secretário, nós registramos a presença do deputado Carlos Humberto, seja bem-vindo, do deputado Jerry Consoli, seja bem-vindo, e também já está na mesa conosco o presidente da Federação das Indústrias da Catarina, o senhor Mário César de Aguiar, também seja bem-vindo. Dilson. Bom dia, presidente Marcos Vieira, bom dia... Vamos para cá. Bom dia a demais membros presentes na mesa, bom dia, senhores deputados e todos os demais presentes. Pode passar para mim, por favor. Hoje a gente vai falar sobre dar um panorama geral da renúncia fiscal dentro do Estado. Sobre o papel dos benefícios fiscais, os benefícios fiscais exercem um papel importante no sentido de incentivar o desenvolvimento de determinados setores estratégicos considerados pelo Estado, como ocorreu no passado com o setor da importação, o setor do agronegócio e o setor do texto, por exemplo. Além disso, os benefícios fiscais, eles exercem um papel importante no sentido de atrair investimentos privados para dentro do território, o que vai gerar consequentemente emprego e renda para a população local. Além disso, os benefícios fiscais eles exercem eles são um fator de competitividade muito importante, uma vez que o tributo ele faz, ele compõe o preço da mercadoria, ele exerce uma parcela importante na composição do preço da mercadoria. Além disso, é importante destacar o seu caráter social, porque muitos produtos, os benefícios eles conseguem oferecer um produto mais barato que vai ser consumido para aquela população de mais baixa renda. Pode passar? Esse aqui é a forma de concessão dos benefícios fiscais aqui dentro de Santa Catarina. Nós temos basicamente duas formas de concessão. Uma forma de concessão regular em que os benefícios são aprovados por meio de convênio celebrado entre os estados do Brasil e aprovados por unanimidade. Uma vez esse convênio aprovado, ele é internalizado no ordenamento jurídico de Santa Catarina por meio de lei em sentido formal, lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Em seguida, como condição de eficácia, essa lei é regulamentada por meio de um decreto do Poder Executivo. Uma outra forma de concessão é em relação àqueles benefícios fiscais relacionados a... que foram convalidados nos termos da Lei Complementar 160 e do Convênio 190 de 2017. A ideia é que um Estado, ele consegue copiar ou colar um benefício de outro Estado pertencente à sua mesma região. Em sua mesma região. Nesse caso, esse benefício não precisa ser de aprovação do convênio. Basta a internalização por meio de lei e, em seguida, regulamentação por meio de decreto. Próximo. Essa tabela mostra o ranking das exonerações fiscais dentro do país. Essa análise comparativa, ela leva em conta a projeção de renúncia da LDO 2023 e a projeção de receita total do Estado. Nesse comparativo, Santa Catarina ocupa a segunda posição no ranking nacional, perdendo apenas para o Estado do Amazonas com índice de 47%. Vale lembrar que essa fotografia pode não representar bem a realidade, porque muitos Estados, em suas legislações, não publicam a totalidade da renúncia fiscal. Alguns Estados, por exemplo, consideram como renúncia fiscal apenas aqueles benefícios concedidos nos últimos três anos, o que não é o caso de Santa Catarina. Nós consideramos a renúncia completa. Próximo. Algumas considerações sobre a renúncia fiscal. O primeiro ponto a destacar é que aquele valor constante na LDO, ele representa apenas uma renúncia técnica, que nada mais é do que uma conta matemática entre a receita hipotética que seria arrecadada se não fosse concedido o benefício fiscal e a receita efetiva com o benefício fiscal. Percebam, senhores, que essa receita adicional não necessariamente se converte em receita efetiva para o Estado. Vou desenvolver aqui um raciocínio breve com vocês. Via de regra, do ponto de vista logístico, a tendência natural das empresas é elas se estabelecerem perto do seu mercado consumidor ou perto dos fornecedores de matéria-prima. Os benefícios fiscais acabam quebrando essa lógica e atraindo empresas para dentro do território, empresas dessas que, a priori, jamais se instalariam aqui. Eu cito, por exemplo, o exemplo da importação, que começou ali em 2008, com o Programa de Incentivo às Importações, em que Santa Catarina conseguiu atrair milhares de importadores que passaram a operar pelos portos e aeroportos de Santa Catarina. A ideia é que se você vai vender uma mercadoria importada para o Estado do Rio de Janeiro, a tendência natural é que essa mercadoria seja importada pelo Rio de Janeiro e não por Santa Catarina. Para termos uma noção desse número, a renúncia fiscal na LDO 2023 relativa ao benefício da importação, ele representa 8,5 bilhões de reais, sendo que essas empresas importadoras arrecadaram para o Estado 2,9 bilhões de reais. Então, eu pergunto para os senhores, qual é o mais provável de acontecer? Em caso de a gente revogar esse benefício, seria o aumento da arrecadação para 11,4 bilhões, que seria o 2,9 bilhões mais 8,5 bilhões, ou a gente perder esses 2,9 bilhões? Sem medo de errar, senhores, eu adianto que a tendência maior é a segunda opção. O próximo, por favor. Sobre as contrapartidas dos benefícios, alguns benefícios fiscais aqui em Santa Catarina, eles exigem como contrapartida a realização de projetos de investimento e o compromisso de geração de empregos, como é o caso do PRODEC, PROEMPREGO, que o secretário citou anteriormente. Um outro ponto é que todos os benefícios fiscais de Santa Catarina exigem como contrapartida a contribuição a determinados fundos e a entidade privada de interesse público, como é o caso do Fundo Social, o FUNDES, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, e algumas entidades vinculadas à agroindústria, como é o caso da FDR, Casa, FECO Agro e FUNDESA. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra a composição da renúncia fiscal aqui dentro de Santa Catarina. Basicamente, nós temos três tipos de benefícios fiscais, o crédito presumido, a isenção e a redução na base de cálculo. O crédito presumido nada mais é do que um valor lançado na escrita fiscal do contribuinte que reduz o seu imposto a recolher. A isenção nada mais é do que uma dispensa legal do pagamento total do tributo. E a redução na base de cálculo seria uma espécie de isenção parcial. Aqui em Santa Catarina, a maior parte da renúncia fiscal se refere ao crédito presumido com 76%, seguido pela redução na base de cálculo com 15% e a isenção com 9%. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra o histórico da evolução da renúncia fiscal prevista na LDO nos últimos 10 anos. Percebam, senhores, que até 2021 nós temos um crescimento um crescimento regular bastante linear. Na LDO 2022 nós tivemos um primeiro salto que é decorrente de uma mudança de metodologia na apuração do cálculo da renúncia, que eu vou explicar mais à frente. E um segundo salto que ocorre na LDO 2023 se dá por conta da retomada da economia no período pós-pandemia, que eu também vou explicar um pouco mais à frente depois. E percebam, senhores, que na LDO 2024 nós voltamos a ter um crescimento regular, semelhante aos anos anteriores, antes de 2021. No gráfico da direita nós mostramos os setores econômicos que compõem essa renúncia fiscal dentro do Estado. O benefício da importação representa 44% da nossa renúncia, seguido pela agroindústria de 21% e em seguida do setor texto. Outras indústrias, como o caso da automobilística, metal mecânica, indústria náutica, máquinas e equipamentos, em seguida por outros, que são os benefícios de caráter social, o varejo, o e-commerce e por aí vai. Próximo. Sobre a metodologia da renúncia, é importante destacar que a LDO do ano seguinte, ela é calculada com base na renúncia efetiva realizada no ano anterior, corrigida pela projeção de índice de inflação e PIB para o período. Então, um outro ponto, ou seja, a LDO de um ano, ela sempre tem uma defasagem de dois anos. Um outro ponto a destacar é que a renúncia fiscal ela representa um percentual do valor da operação, o que traz como consequência que quando nós temos um aumento da atividade econômica, naturalmente nós temos um aumento da renúncia fiscal. Um outro ponto importante é que até a LDO de 2021 eram consideradas no cálculo da renúncia em relação àqueles benefícios relativos à atração de investimentos, à atração daquelas empresas que se instalaram em Santa Catarina por conta do benefício fiscal, até 2021 a LDO considerava como renúncia fiscal apenas 30% do seu valor, uma vez que em média 70% das suas operações são realizadas para fora do Estado. A partir de 2022 essa metodologia foi alterada, onde passamos a incluir dentro da LDO a totalidade da renúncia e não mais apenas aqueles 30%. O próximo, por favor. Explicando agora o primeiro salto que deu na renúncia fiscal na LDO 2021 para 2022, nós verificamos que 80% desse crescimento que se deu ali de 6,3% para 14 bi se refere à mudança da metodologia, ou seja, o cômputo daquele 30% para o 100% e os 20% se referem ao crescimento de PIB e inflação do período. O próximo, por favor. Explicando agora o segundo salto da metodologia, dois slides atrás eu disse que a LDO de um ano é calculada com uma defasagem de dois anos, corrigida pelo PIB e inflação. Quando nós calculamos a LDO 2022, a base de referência era a renúncia festiva do ano de 2020, que foi justamente o ano da pandemia em que nós tivemos uma base bastante subestimada. Na LDO 2023, que usou como base de referência a LDO 2021, nós tivemos um crescimento, um boom econômico, um crescimento muito grande na economia decorrente da retomada da economia após pandemia. Próximo, por favor. Explicando o que eu falei agora em números, se nós compararmos o crescimento do faturamento entre 2020 e 2021, nós veríamos que o faturamento das empresas em Santa Catarina cresceu em média 39%, e a renúncia fiscal prevista na LDO em 2022 e 2023 teve um crescimento de 44%. E por que a renúncia fiscal cresceu mais do que o crescimento do faturamento? Porque esse crescimento do faturamento é um crescimento médio das empresas do Estado. Alguns setores cresceram mais que outros e outros cresceram menos. A título de ilustração, o benefício da importação que representa 44% da nossa renúncia, ele teve um crescimento de 63% entre 2020 e 2021. E outros setores importantes, como o setor têxtil, agroindústria, tiveram um crescimento entre 40% e 50% entre 2020 e 2021. E tudo isso puxou esse índice de crescimento da renúncia fiscal. O próximo, por favor. aqui eu estou trazendo as justificativas desses benefícios. Como eu disse anteriormente, alguns benefícios fiscais exigem como contrapartida a realização de investimentos e a geração de empregos. Eu cito dois principais programas, o PRODEC e o PROEMPREGO. O PRODEC, que é um programa de 35 anos, até hoje ele já trouxe e gerou os investimentos de 12,4 bilhões e gerou quase 70 mil empregos. Já o PROEMPREGO, que é um programa de 16 anos, ele trouxe um investimento de 54 bilhões e gerou mais de 150 mil empregos. Apenas esses dois programas, sem encontrar os outros benefícios fiscais, eles trouxeram investimentos de 66 bilhões de reais até hoje e gerou mais de 210 mil empregos. O próximo, por favor. Esse aqui é um mapa que mostra a quantidade de empregos atuais e a proporção de crédito presumido apropriado pelas empresas no ano de 2022. Verificamos ali que na região de Joinville, por exemplo, o crédito presumido apropriado é da ordem de 4 bilhões. Ele gerou e ele é responsável hoje aproximadamente por 133 mil empregos. Na região de Florianópolis, nós temos um crédito presumido de 1,2 bi e aproximadamente 151 mil empregos. Se formos lá para o oeste, na região de Chapecó, nós temos um crédito presumido de 1 bilhão e aproximadamente 77 mil empregos hoje com empresas beneficiárias dos créditos presumidos. Se nós considerarmos os outros benefícios fiscais, esse número fica maior. O próximo, por favor. Esse aqui é um gráfico que mostra a modernização dos portos de Santa Catarina. Esse gráfico mostra a evolução do volume de importação desde 2005 a 2022. Desde 2005 a 2022, o volume de importação em bilhões de reais cresceu quase 2 mil por cento. Naturalmente, a receita dos portos cresceu na mesma proporção, o que propiciou a realização de diversos investimentos na sua modernização. Hoje, os portos de Santa Catarina são referência nacional. Do ponto de vista tributário, nós podemos citar que aqui em Santa Catarina o tempo médio de liberação de uma carga após o desembarácio do adenheiro é de até 8 minutos, o melhor tempo do Brasil. Tudo isso mostra o desenvolvimento da atividade portuária em Santa Catarina. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra o desenvolvimento daquelas regiões portuárias, como Itajaí, São Francisco, Itapuá e Imbituba. O gráfico mostra o histórico da evolução do faturamento das empresas dentro desses municípios. A barra em verde, mais claro, mais abaixo, representa o faturamento das empresas que possuem o benefício da importação. e a barra verde, mais escura, em cima, representa as empresas que não possuem esse benefício. Percebam, senhores, que de 2008 a 2022, de 2008 a 2022, tivemos um crescimento do faturamento de 530%. E, em 2022, a proporção do faturamento das empresas que possuem benefício fiscal representa 40% do faturamento total das empresas desse município. O próximo, por favor. sobre a contrapartida dos benefícios. Como adiantei antes, os benefícios fiscais, eles exigem uma contrapartida a um fundo ou a algumas entidades. No caso do fundo social, a arrecadação em 2022 foi de 770 milhões. O fundês foi de 289 milhões. A agroindústria, que é a FDR, casa, fecoágua e fundesa, 203 milhões, totalizando, no ano, 1,2 bi. Se, num cenário hipotético, nós revogássemos todos os benefícios fiscais, essas contribuições automaticamente deixariam de existir. O Estado, se quisesse dar continuidade aos programas e projetos desses fundos, ele teria que aportar recursos do Tesouro. O próximo, por favor. Entrando na reta final agora, como o secretário já adiantou, foi apresentado o plano de ajuste fiscal em que um dos pilares do plano era exatamente a revisão dos benefícios fiscais. E nessa revisão dos benefícios fiscais foi instituído um grupo de trabalho composto por seis auditores fiscais que, ao final de 120 dias, irá apresentar um relatório com a proposta de revisão dos benefícios. A premissa do trabalho desse grupo era que a revisão dos benefícios não poderia prejudicar a competitividade das empresas e nem a atratividade de Santa Catarina para novos negócios. A ideia é revisar justamente os excessos dos benefícios numa análise econômica e financeira em comparação com os demais estados, principalmente os estados do Sul. e nesse potencial estima-se que o potencial de redução da renúncia por conta decorrente desse estudo atinge aproximadamente um bilhão de reais. O próximo, por favor. Por fim, um outro projeto que está sendo desenvolvido nesse momento é o portal da transparência da renúncia fiscal dentro de Santa Catarina, que vai ser disponibilizado ao público em geral. Esse projeto iniciou em 2021 por meio da portaria 123 e em 2022 e até meados de 2023 está sendo desenvolvido esse portal da transparência, onde vão ser disponibilizadas informações detalhadas sobre os benefícios fiscais. A ideia é que em junho de 2023 nós façamos a primeira entrega desse portal da transparência em que nós vamos disponibilizar para o público as informações relativas aos créditos presumidos. Numa segunda etapa, em junho de 2024, nós passamos a divulgar a totalidade da renúncia fiscal, incluindo a isenção, redução da base de cálculo e demais tipos de benefícios. O próximo, por favor. Para concluir, eu destaco cinco grandes pontos. O primeiro deles é que aquele salto que tivemos na renúncia fiscal na LDO de 2022 e 2023, ela não se deu por conta de novos benefícios que foram concedidos, mas sim por conta da mudança de metodologia e da retomada do crescimento da economia no período pós-pandemia. O segundo ponto é que grande parte dessa renúncia fiscal, ela não corresponde a uma receita que passaria a ser arrecadada, uma vez que essa receita jamais ocorreria se não fosse o benefício. O segundo ponto é que existe toda uma cadeia de investimentos, empregos e geração de renda atrelado a esses benefícios e a revisão desses benefícios precisa ser analisada com muita cautela, sob pena de o remédio acabar se tornando um veneno. um outro ponto é que a arrecadação com certos fundos estaduais depende majoritariamente das contrapartidas desses benefícios fiscais, como é o caso do Fundo Social e Fundês e as entidades da agroindústria. E, por fim, o Estado já vem tomando diversas medidas no sentido de revisar, reduzir esses excessos dos benefícios fiscais por meio da ação do Pafisca e também no sentido de melhorar a transparência, de forma a possibilitar o melhor controle por parte da sociedade. Muito obrigado. Presidente Marcos, eram essas nossas contribuições e ficamos, obviamente, abertos agora à discussão. Está bom? Valeu. Vamos, então, à fala de algumas pessoas. Primeiro, o ex-deputado, ex-presidente desta Casa e secretário de Estado da Indústria, do Comércio e Serviço da Catarina, Silvio Drenic. E nós, agora, daqui por dia, nós vamos limitar um tempo para todos por até três minutos. uma ressalva, não é, Marcos? Pode ser cinco no caso de um ex-deputado. Minha salvação ao nosso presidente, o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, da qual tive a oportunidade de fazer parte por longo período aqui nesta Casa. Em seu nome, me permito saudar aqui todos os deputados, deputadas, em nome do nosso secretário Cleverson Sivert, que é o secretário da Fazenda, todos os colegas secretários que se fazem presentes, as demais entidades de classe, através, de classe, digo, através dos nossos presidentes aqui da Fiesc, o Mário César de Aguiar, e também o nosso presidente da FASISC, o Sérgio Rodrigues Alves. Presidente Marcos, eu vou ser bastante breve, mas eu tenho que colocar pelo menos algumas informações, não só da secretaria, mas do nosso cenário econômico brasileiro. E aqui eu foco um pouco mais para a indústria. Hoje nós somos a nona economia, Cleverson, no Reiki Mundial, mas somos um Brasil que ainda está em 54º em inovação. E pior, o Brasil hoje é o 20º, ou digo, centésimo, 21º em ambiente de negócios. Por outro lado, Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo em que pese todas as dificuldades. Se deve isso só ao governo? Não. Se deve aos nossos empreendedores, a nossas empresas, mas não podemos esquecer que para continuarmos é preciso apoiar, sim, a nossa indústria, a nossa economia. A nossa indústria, nos anos, até os anos 80, próximo dos anos 80, representava mais de 50% do PIB no ranking mundial. Hoje, deputado Lunelli, o Brasil é apenas um quarto, ou seja, 25%. E Santa Catarina me parece que está em torno dos 27%, aproximadamente. E a indústria, sem dúvida, é o grande, é a grande alavanca, tanto na geração de renda, de emprego, de investimentos através das receitas. e nós já perdemos, já perdemos empresas que foram para outros estados e se nós não continuarmos apoiando, incentivando e concedendo os benefícios para os setores poderem competir, nós podemos perder mais. Então, na minha avaliação, e todos os dias nós recebemos empresas de diversos setores, tanto de Santa Catarina quanto de fora de Santa Catarina, quanto de outros países que desejam vir para Santa Catarina, mas nós enfrentamos algumas dificuldades, sim. Você vai competir com o Espírito Santo, com Minas Gerais. Então, nós precisamos ter algo que possamos argumentar e atrair, porque, como foi dito aqui, não é apenas uma empresa, é a cadeia produtiva que vai dar mais oportunidade para todos. E os nossos programas, quando se fala em PRODEC, PRODEC não é uma renúncia, é uma postergação do ICMS. A empresa vai pagá-la na frente. Ela tem um prazo, evidentemente, de carência, que é de quatro anos, dos 75% do ICMS do Estado, mas depois ela vai pagar. Então, isso não é renúncia, é uma concessão que permite uma... 30 segundos, senhor deputado. O senhor vai me conceder mais um minuto, por gentilência? Mais um minuto. Ficou grato. Eu estou me sentindo bem aqui, Marco. Acho que tem que voltar para cá. Tem que retornar, tem que retornar. Muito obrigado, presidente. Então, como eu estava dizendo, é um programa que ajuda a fomentar e dar recurso para qualquer atividade, seja ela para o custeio. Por outro lado, nós, o governo, o Jorginho Mello, tomou algumas decisões importantes. Investimento em energia, 4 bilhões e meio nos próximos quatro anos. Vai investir na nossa recuperação viária, que é muito importante para melhorar a nossa competitividade. então nós temos bons caminhos, boas propostas, bons projetos, aliado à concessão dos beneficios permanecer, podemos tornar um Estado mais competitivo ainda. Seria isso o nosso presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drev. Registramos a presença do eminente deputado Fabiano da Luz, seja bem-vindo também, do deputado Fernando Krelin, também seja bem-vindo. Vamos passar a palavra aos deputados, depois às federações. Deputado Luciano Carminati. Pode ocupar o microfone e a parte, por gentileza. Os deputados ocupem o microfone e a parte, melhor. Bom dia, secretários, bom dia, autoridades da mesa, bom dia, aos colegas deputados, todos os empresários que aqui estão. Primeiro, quero só fazer um pedido, que todas as autoridades, quando falassem, lembrassem que tem senhores e senhoras, que eu ouvi sete vezes senhores, e eu quero me sentir incluída como deputada e várias mulheres que aqui estão. Acho que a linguagem também é fundamental. Segundo lugar, eu gostaria de reforçar que eu sou favorável a todos os incentivos fiscais, no entanto, nós precisamos discutir bem o impacto desses incentivos. e quero destacar que a nível nacional está em discussão a unificação dos impostos, o sistema tributário, como foi aqui mencionado, acho que a gente precisa avançar em relação a isso também. Nós temos em Santa Catarina o PRODEC e o PROEMPREGO. O PRODEC foi criado em 88 pelo governador Pedro Ivo Campos. e uma das diretrizes da criação do PRODEC é justamente o desenvolvimento das regiões do Estado, das diferentes regiões, por isso os incentivos fiscais. E aqui eu quero trazer uma primeira questão que me parece que também é fundamental. Quando a gente faz a análise e o cruzamento de para onde foram os incentivos fiscais, nós percebemos que temos diferentes situações. Tem uma concentração no Vale do Itajaí, tem a ver com portos, obviamente, Joinville, norte do Estado, e muitas outras regiões, como é o caso do nosso Planalto Serrano, nosso Oeste, são regiões que têm menos incentivos fiscais. Então, quando a gente compara as regiões, nós também temos um desenvolvimento assimétrico em relação às regiões. e eu gostaria que neste grupo de trabalho que a Fazenda está discutindo, que fosse também pensado como ficam as regiões nesse desenvolvimento do Estado. Porque eu tenho certeza que os empresários de outras regiões também querem ter incentivos e os trabalhadores de lá não querem só vir para o litoral morar, querem ter uma boa vida, uma boa condição de vida em suas regiões. Então, o primeiro aspecto que eu trago é o desenvolvimento regional. Segundo aspecto que eu trago aqui, que quando a gente cruza emprego e quando a gente cruza remuneração, não é proporcional aos incentivos como foi citado aqui. Se nós pegarmos a tabela dos vínculos formais de trabalho, nós crescemos ou diminuímos conforme aumenta o incentivo fiscal em algumas regiões, nós diminuímos. 30 segundos de mais, senhora deputada. Nós diminuímos as regiões, o nível de emprego em algumas e a remuneração a mesma coisa. Onde que aumenta a remuneração? Nas rendas mais baixas de 0,5 salário mínimo a 1 salário mínimo, 1 a 2 salários mínimos. Depois não tem incremento. Então, o que eu queria trazer também aqui é esse aspecto da renda, que eu acho que é fundamental na discussão, na renda e também com relação à geração de empregos que não é proporcional ao aumento dos incentivos, que no nosso Estado, muito embora é o segundo do país... Mais 30 segundos, senhora deputada. Por favor. Poucas mulheres. Nós temos nove deputados inscritos. Um minuto. Santa Catarina aumentou consideravelmente, foi citado aqui, para 21 bi, 23 bi, do ponto de vista da receita. Então, se a gente olhar proporcional ao PIB de São Paulo, o nosso é o maior. Por último, eu quero fazer um questionamento aqui. Eu entendo que a renúncia fiscal, ela precisa ajudar, Cleverson, na estruturação, naquilo que o secretário falou também, na inovação e na industrialização do Estado. Como é que a renúncia, questionando aqui, que eu acho que tem, está alta a renúncia na minha avaliação, acho que merece revisão, sem prejuízo à geração de empregos, mas a gente precisa rever que ela está muito alta. no entanto, além disso, como que esta... Pela conclusão, deputado, pode abrir o som para ela. Como que a renúncia fiscal ajuda a industrializar mais o nosso Estado? Muito obrigada. Deputado Edilson Massoco, por até três minutos. Nós temos vários deputados. Senhor presidente, demais membros da mesa, saudar todos os deputados, pessoas aqui presentam, em nome do Dagnor Mio Conterrânio, aqui representam a FETRANCESC, cumprimentar todos os demais. Eu, primeiramente, queria fazer um apontamento. Aquela tela que foi colocada, renúncia de receita, ela devia ser mudada por subsídio e aumento de arrecadação. Eu não vejo renúncia de receita num Estado que é o sexto maior Estado em arrecadação do Brasil. e não dá para fazer comparação com outros Estados. Aqui foi citado Ororreimo, posso citar Maranhão. Maranhão recebe 600% a mais do que arrecada. Santa Catarina recebe 10% do que arrecada. E é o primeiro sempre a sair da crise. O grande debate, a grande discussão, ela tem que estar aqui, mas tem que estar lá no Congresso e no Senado. Nós precisamos lutar para que o retorno dos impostos de Santa Catarina seja revertido para nós. Ou seja, se Santa Catarina produz ou arrecada 100 milhões de reais, recebe 10. Isso não está certo. Se só aumentar mais 10%, eu tenho certeza que o Estado resolve o problema, que os municípios resolvem o problema. De contrapartida, Estados que não concedem subsídios são os que mais recebem arrecadação. Eu cito aqui, foi o Estado Ororreimo que é o Estado que menos tem investido em subsídios nas empresas. É o que mais recebe dinheiro do governo. Ou seja, se tem direito a 100 milhões, recebe 370 milhões. A discussão tem que ser outra. E aqui eu peço ao governo, não mexe no que está dando certo. Eu sou empresário e não recebo subsídio. Mas o agronegócio, por exemplo, olha o quanto representa. A indústria industrializa o produto, gera transporte, gera emprego, do emprego a compra no comércio, no mercado, no posto de combustível. A discussão tem que ser essa. Energia, enfim, tantos outros. Então, no meu ponto de vista, senhor presidente, nós precisamos avaliar tudo isso. E ainda entendo que tem subsídios de forma provisória que precisam ser implantados. Sinto agora aqui a questão do leite em Santa Catarina, que estava a R$ 2,00, está sendo comercializado a R$ 0,8,00. Não precisa de mais de R$ 1,00. Vai quebrar a cadeia. Quanto tempo demora para fazer um plantel? Então, nesse momento, o Estado tem que agir e conceder subsídio, porque vai do menor ao maior. E o agronegócio, não estamos falando aqui de empresas grandes, e o agronegócio é do mais pequeno ao maior. E o agronegócio tem subsídio. Então, se puder, ainda melhora. Vejam vocês que o Estado não está no problema da chamada de renúncia de receito para alguém. O Estado é rico, produz, graças às empresas, aos trabalhadores, enfim, a todos. Então, essa discussão de renúncia de receito, gente, convenhamos, que esse assunto, para mim, é um assunto cerrado. Quanto mais benefício, mais arrecadação, mais emprego e mais resultado para a sociedade. A discussão está em Brasília. Vamos brigar para que em Santa Catarina receba de volta por aquilo que arrecada. Vai ser um Estado muito maior que você pensa. Muito obrigado, presidente. Deputado Matheus Cadorim, por gentileza. Os senhores podem ocupar o microfone de à parte. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Rapidamente, Massoco, vou fazer eco à sua colocação, assim como faço eco à colocação também do presidente Nadal. E aproveito para parabenizar uma das iniciativas que eu vi ali sobre a questão da transparência também. Esse portal realmente é uma iniciativa excelente. nós estamos aqui tratando da questão de renúncia fiscal e exatamente nas suas palavras, Massoco, eu quero dizer o seguinte, Santa Catarina produz dinheiro suficiente para resolver esses problemas, esse dinheiro não volta. Isso está fora da nossa alçada aqui como Assembleia Legislativa, mas isso está assim na alçada dos nossos representantes federais. Eu vejo muito pouca gente botando o dedo nessa ferida e quem bota não bota com a intensidade que deveria fazer. Já chegou, está mais do que na hora do Estado ter o respeito que merece, porque linearmente é o Estado, é o segundo que menos recebe, é o segundo que mais dá renúncia fiscal, isso apesar de não estar intrinsecamente ligado, tem relação sim, porque a gente precisa compensar uma coisa com a outra. E o Estado acaba recebendo menos recursos, o imposto acaba sendo jogado nas costas do comprador, do consumidor, que é quem realmente paga o imposto. E nós estamos aqui fazendo um malabarismo, me desculpe a palavra, para tentar aumentar a questão da arrecadação sem pressionar muito o nosso empresário, quando a gente já produz o recurso suficiente aqui, esse dinheiro não volta. Então, estamos aqui para ajudar no que for possível, apoiar o governo no sentido de tentar minimizar a questão do imposto, das questões fiscais em cima do nosso produtor, mas nós precisamos realmente ter essa voz ativa em Brasília para trazer o recurso que nós já produzimos e que não retorna para o nosso Estado. Obrigado. Deputado Napoleão Bernardo, Vossa Excelência, pode ocupar também o microfone de à parte. Presidente, deputado Marcos Veira, em nome de quem cumprimento a todos os colegas deputados, secretário de Estado, Cleverson, Silvio Drevec, aos presidentes de federações que representam aqui a todos os setores produtivos, Mário Guiar Fiesc, Sérgio Alves, Fascisque, eu trago aqui um raciocínio que vale para a indústria, mas resguardadas as particularidades, especificidades, vale para o agronegócio e vale para o setor de importação. Competitividade da indústria catarinense. Competitividade da indústria catarinense, ela está no empate técnico em primeiro lugar. A diferença para São Paulo, que é o primeiro colocado, é de um milésimo. O índice de São Paulo é 0,168. O índice catarinense é 0,167. Um empate técnico. E nós temos aqui, e é um dado da realidade, nós temos aqui um colapso logístico em termos de rodovias, em termos de estradas. Não fosse isso, certamente seríamos disparados os campeões em competitividade do Brasil. E aí tem o ditado popular que é todo verdadeiro. Um time que está ganhando não se mexe. E quem muito quer, nada tem. Eu trago aqui, portanto, de que este modelo, idealizado por Santa Catarina, nos traz um pilar de sustentação, competitividade, produtividade e empreendedorismo. Os principais destinos das nossas exportações, Estados Unidos, Europa, mercados exigentes, o que demonstra a competitividade, a produtividade e o valor agregado em relação àquilo que é produzido. Eu entendo que até trago como pejorativos, no sentido geral, os termos benefícios e renúncia, porque isso dá a impressão que não há contrapartida. Para mim, são estímulos, são incentivos que vêm a vigorar e vêm a fortalecer e garantir essa condição de competitividade. Isso vale para o agro, vale para os portos, para o têxtil, para a importação. Falo aqui do têxtil, porque fui prefeito de um polo têxtil, que é Blumenau, por duas ocasiões. 9 mil empresas, 170 mil trabalhadores fazendo a roda da economia girar, porque são consumidores. 20% do emprego da indústria está no têxtil, que responde por 12% do PIB catarinense. Têxtil, como o agro, por exemplo, são bases históricas e culturais do nosso patrimônio. Então, eu me coaduno aqui com os esforços do secretário da Fazenda, secretário Cleverson, que tem feito um grande esforço e a pessoa acerta no lugar certo, porque é um craque no que faz. A visão do secretário é a visão alinhada à competitividade de Santa Catarina para ter novas receitas através do desenvolvimento econômico. E a grande lupa e o grande esforço deve estar justamente no campo das despesas do Estado. E aí é preciso um esforço de todos nós como sociedade catarinense. Porque vejam o nosso como sociedade catarinense que disparate. Em 2021, para uma inflação alta de 10%, as despesas do Estado de Santa Catarina cresceram irresponsavelmente 22%, o dobro de uma inflação já alta. Em 2022, por uma inflação de 6%, as despesas catarinenses cresceram irresponsavelmente 30%. Aí... 30 segundos, deputado, para a conclusão. Portanto, na minha visão, reduzir incentivos é, na verdade, diminuir a arrecadação. A conta é reversa, às vezes menos é mais. Portanto, parabenizo a Comissão de Finanças da Assembleia por trazer luz a esse debate, defendo um modelo de competitividade catarinense e estamos alinhando esforços junto à Secretaria da Fazenda para fazer o esforço que deve ser feito. Novas receitas pelo desenvolvimento econômico e combate às despesas. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência com a palavra, também por até três minutos. Quero saudar, Vossa Excelência, deputado Marcos Vieira, saudar o secretário Silvio Drevich, secretário Cleverson, em nome dele, saudar toda a mesa. Evidentemente, quando nós falamos de tributação, incentivos fiscais, renúncia fiscal, dá a impressão que o contribuinte de Santa Catarina não é um pagador de tributo. Tanto é que nós temos 1,1% do território nacional e somos o sexto Estado que mais arrecadamos tributo para o governo federal. Não temos a mesma contrapartida de retorno. Somos o 24º Estado em retorno dos tributos federais. Veja bem que nós temos 27 Estados, nós somos o 20 24º Estado em retorno de tributo de devolução para o nosso Estado de Santa Catarina. Eu quero fazer só um parâmetro, podia falar aqui muito tempo. Antes, porém, eu quero elogiar muito a apresentação do secretário Clever, do diretor Edilson, que deram uma aula aqui também e compreendem muito a dinâmica da economia de Santa Catarina. Meus parabéns. nós estamos vivendo uma realidade. O governo federal, para ajudar os irmãos argentinos, abre a importação do leite da Argentina em grande escala. Pegou os nossos produtores aqui de Santa Catarina, que já tem uma base tributária ligeiramente maior do que o Rio Grande do Sul e o Paraná, leva a cadeia produtiva a praticamente a um suicídio. Nosso produtor de leite precisa ser recorrido. Aí é onde entra. Eu vou comparar dois setores que sobreviveram graças à mudança de metodologia da cobrança dos impostos com o crédito presumido. Indústria têxtil, histórico de Santa Catarina, deputado Napoleão Bernardi, empresas quebrando, não tendo condições de competitividade, desempregando. Instalação do crédito presumido, empresas se mantendo, sobrevivendo, contribuindo para o Estado, gerando emprego. Indústria calçadista, ICMS lá em cima, falindo todo mundo. Instalação do crédito presumido, indústria calçadista se salvando, gerando emprego e ficando aqui em Santa Catarina. Estava indo tudo para o Nordeste. Então, essa é uma analogia que devemos fazer sobre a importância dos incentivos fiscais para que a nossa economia continue pujante, forte e acelerada. E aí fica a sugestão, presidente Cleverson. Precisamos abraçar rapidamente essa questão do leite, porque está muito grave. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marquito, deputado Marcos José de Abreu, microfone da parte, por até três minutos, por gentileza. nós temos ainda mais quatro deputados para falar. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo, parabenizar a Comissão de Finanças dessa Casa por ampliar esse debate. Quero também aqui estender o cumprimento aos colegas deputados e também secretários e representantes da sociedade. Queria colocar algumas questões. Eu acho que o governo, ele apresenta com muita qualidade todas as externalidades positivas sobre as renúncias ou aquilo que a gente deixa de arrecadar com as renúncias fiscais e, como o próprio presidente coloca, o que a gente abre mão de arrecadar. Isso traz alguns impactos positivos que foram apresentados, porém, a gente precisa também colocar na mesa os impactos negativos desse processo. Acho que é importante, inclusive, para pensar sobre justiça tributária, sobre justiça fiscal. Nesse sentido, a gente vem, enquanto mandato, estudando a questão das próprias indústrias, o quanto que esses setores que são isentos, eles trazem de impactos positivos para a questão ambiental, para a questão da saúde e, especialmente, o quanto que isso chega lá na ponta da ampliação salarial dos trabalhadores e trabalhadoras desses setores. Porque serão eles que vão fazer girar a roda do consumo nas suas regiões e nas suas localidades com a abertura de vagas de emprego, mas também com capacidade de compra a partir dos salários revertidos desses trabalhadores. Além disso, quando a gente faz essa renúncia ou abre mão, como muito bem tem sido colocado, a gente também acaba abrindo mão das contrapartidas daquilo que está garantido do governo federal e de outras arrecadações que a gente acaba não sendo proporcional àquilo que a gente poderia estar arrecadando. Então, acho que são pontos importantes para colocar na mesa para esse debate, tendo em vista uma série histórica que foi muito bem colocada das renúncias e o quanto que ela cresceu extraordinariamente nos últimos três anos e a tendência com a proposta colocada é de um crescimento extraordinário e, portanto, a gente precisa fazer a avaliação também dos impactos negativos e pensar alguns princípios, como, por exemplo, a questão de garantir que as isenções fiscais contribuam para a saúde da população, para a proteção ambiental e para a ampliação da capacidade de compra dos trabalhadores e trabalhadoras desses setores, especialmente garantindo com que as regiões se desenvolvam com isonomia. Essa é a nossa posição. Quero parabenizar mais uma vez. Acho que a Casa ganha muito com esse debate. Obrigado. Deputado Jair Miodo. Vossa Excelência, com a palavra, por até três minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e o secretário Cleberson, secretário Silvio Drevich, todos os deputados, eu quero parabenizar o governo do Estado pela transparência com que tem colocado esse tema. Isso é investimento, a renúncia de receita tem dado certo e tem sido aprimorado aqui no Estado, mas eu chamo a atenção apenas para dois pontos, para não ser repetitivo aqui. A nossa indústria, presidente Mário, como Vossa Excelência muito bem falou, essa tribuna há uns 15 dias atrás, é a segunda mais competitiva do Brasil, só perde para São Paulo, em função do nosso grande gargalo, rodovias. Secretário Cleberson. E aí nós temos que ver o que é prioridade no governo e o que é exclusividade. Prioridade, ok, mas exclusividade, aí acaba nós vamos ter que abrir mão de investimentos. E é claro que está tudo, segundo ponto, está tudo relacionado com o governo federal. A própria questão do leite, essa situação da Argentina, passa pelo governo federal e mais, passa pela economia global. Hoje nós competimos com o mundo, não só com o Estado. Nós temos que ter isso muito claro. E aí vem o segundo ponto, secretário Marcelo Fetti. Além das rodovias, nós não podemos prescindir da tecnologia. Nós precisamos desse orçamento ampliado para essa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que, de fato, a competitividade seja assegurada e que nós tenhamos sobrevivência para competir com o mercado global. Muito obrigado. Deputado Antínio Lunelli, por gentileza, o microfone da parte por até três minutos. Senhor presidente, senhores secretários, senhores presidentes das entidades, meu cordial bom dia. Eu quero dizer que eu, como agricultor, colono e empresário, nós, por exemplo, nos beneficiamos do pró-emprego. A nossa empresa, a nossa indústria, tem 5.200 colaboradores diretos e mais 2.500 colaboradores terceirizados, dos quais quero colocar aqui que eu devo ser um dos pioneiros da terceirização em Santa Catarina e que responda o processo até hoje. até hoje estou respondendo por isso. Uma vergonha mediante a tudo o que acontece hoje da realidade mundial. Mas eu quero dizer que Santa Catarina, com a sua diversificação econômica, é um Estado de pleno emprego através da sua gente. Mas, que nós também precisamos, em algumas regiões, de termos a formação mais técnica. nós precisamos de jovens, de pessoas formadas mais tecnicamente. E muitas e muitas vezes nós falamos em curso universitário e nós estamos cansados aí de ver universitários trabalhando, de motorista, de veículos. Então, essa é uma colocação minha e como colocou aqui também o nosso deputado Napoleão, o governo em 2021 aumentou as suas despesas em 22% e em 2022 em 30%. Então, o governo também e nós aqui na casa somos responsáveis para assegurarmos isso. Porque toda vida quando se fala em dinheiro público parece que não vai acabar nunca. Parece que ele dá em árvores. E não é assim. Nós precisamos de planejamento como nós fazemos nas nossas empresas. É isso que o setor público precisa. Então, eu quero dizer também aqui colocando, eu tenho recebido muitas reclamações de supermercadista, por exemplo, que tem que pagar 12% de ICMS e existem outros aí que pagam 5%. Então, a questão da transparência, a transparência do governo em relação aos incentivos fiscais tem que acontecer. É benéfico. Essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui é importantíssima. Mas, os benefícios, eu digo que Santa Catarina é o que é devido ao seu povo e devido às condições que nós temos aqui também para empreendermos. Então, eu quero dizer de que só colocando que existe aqui também que nós temos que ter um entrosamento juntamente com a nossa Receita Federal e isso aqui sirva como uma denúncia de que eu tenho conhecimento de pessoas por exemplo em relação às questões de importações de uma remessa 30 segundos para concluir deputado. Obrigado. De uma remessa de 69 containers 69 containers no sistema depois apareceram 19 e 50 containers simplesmente sumiram do mapa. E isso acontece o quê? A informalidade estoura lá dentro das nossas empresas que trabalhamos organizados e ainda temos que competir com isso. Então, a questão da fiscalização tanto do Estado quanto da União tem que acontecer. Deputado Fabiano da Luz, eu acelesto com a palavra também por até três minutos. Bom dia, senhor presidente, secretários, deputados e deputadas, a todas as pessoas que nos acompanham aqui, realmente esse problema do leite é muito sério, está acabando com muito produtor em Santa Catarina, mas também nós temos que aqui dizer que não é o governo que compra leite. Nunca ouvi dizer que o governo comprou qualquer produto. Mas, presidente, sobre a questão dos incentivos fiscais, eu acho que o Zeca que está aqui do Sindifisco deve perceber que quase a metade do trabalho de vocês vai embora de novo. E tem algumas questões que elas precisam ser discutidas. primeiro, nós somos um dos estados que mais abre mão de suas receitas e eu tenho certeza que desses vinte e poucos bilhões tem muitos valores aí que não precisariam ir, porque quando eu já fui prefeito e aqui muitos foram, quando você concede um incentivo para uma empresa, ela tem prazo, olha, você tem um ano ou você tem dois anos para se organizar e se estruturar, a partir dali você tem que caminhar com as próprias pernas. No município funciona assim, é com prazo. Então eu imagino que o estado também tenha que ter resultado de cada benefício, o prazo que vai ser concedido e a forma. Você conceder benefício para uma empresa de Santa Catarina competir lá fora com outros estados, ótimo. Agora, como diz o deputado Antídio, quando você beneficia uma grande rede de supermercados que vai no município, abre as portas e quebra um monte de pequenos mercados que pagam imposto em dia, você está gerando benefício para o estado ou não? Ou você está prejudicando? Quando uma grande rede de lojas abre uma loja em uma determinada região, fecha inúmeras pequenas empresas naquela região que não conseguem competir, qual é o incentivo que está sendo? Então eu vejo que essas são questões para nós discutir. Os prazos, o resultado que isso está tendo, qual é o resultado que essa empresa está gerando para Santa Catarina, que tipo de benefícios estão sendo concedidos e se desses 20 bilhões o estado usasse uma política de talvez reduzir para quem não precisa mais ter o benefício e conceder para pequenos negócios, qual o resultado que isso traria? Pequenas empresas com um bilhão ou dois bilhões que o estado pudesse distribuir. Eu lembro que do meu município Pingalzinho que tem 168 empresas, indústrias, cinco ou seis vieram de fora. As demais são pequenos negócios locais que foram incentivados e que cresceram e se estruturaram. Então valorizar a nossa empresa catarinense, sim, mas para que ela seja competitiva lá fora e não para que ela quebre negócios dentro do estado. Obrigado. Vamos aos últimos dois deputados inscritos. Deputado Mário Mota, a vossa silência por até três minutos. Ocupo o microfone de a parte. Senhor presidente da comissão, Marco Vieira, dignos secretários, Silvio Dreivich, Cleverson Sievert, demais presidentes presentes, de associações, de federações, caros colegas, eu gostaria de enaltecer a iniciativa da Secretaria da Fazenda através da Portaria 123 na elaboração de um verdadeiro portal de transparência para essa questão. O assunto é profundamente complexo nos seus detalhes, os meus colegas já abordaram pontos importantíssimos, como até mesmo a substituição tributária, mas eu queria ressaltar a importância de podermos acessar, e eu digo isso do contribuinte comum a dados como onde efetivamente acontece esta renúncia fiscal, de que forma a contrapartida acontece, e a partir de agora, 2023, com o início deste portal de transparência, a população poderá ter acesso de uma forma mais direta e poderá acompanhar anualmente, eu até sugiro que se antecipe o que está previsto para 2024, 2025 e 2026, dentro das possibilidades, para que este verdadeiro portal da transparência possa fazer chegar à população ao contribuinte, meu querido deputado Lunelli disse em dinheiro público, eu lembro Margaret Thatcher que disse que dinheiro público não existe, existe é o dinheiro de quem paga o imposto, portanto, a ele dá a possibilidade de acessar as informações e dar também a outras empresas a condição de entender por que muitas vezes uma empresa semelhante à sua ao seu lado consegue a renúncia e aquela empresa ainda não conseguiu, eu acredito que nesse aspecto a Secretaria da Fazenda começa a trilhar algo que já temos inclusive nacionalmente com relação ao Ministério da Fazenda. Parabenizo pela iniciativa e estaremos acompanhando bem de perto esse tema. Muito obrigado, presidente. O último deputado inscrito, deputado Fernando Crani, Vossa Excelência pode ocupar o microfone de aparto, mas antes resisto à presença do deputado de Valnei Weber. Seja bem-vindo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Não quero ser redundante, acompanho a fala dos meus colegas deputados, mas preciso bater numa tecla. A primeira é, talvez, externar, a primeira vez que estou externando isso, uma audiência pública é o melhor local, é parabenizar o Cleverson e toda a sua equipe. Primeiro, pela transparência e, segundo, nós estamos no país numa guerra ideológica, uma briga política onde os extremos acabam brigando e muitas vezes a gente fica no meio com bombas passando por cima da gente e o Cleverson nesse momento é o equilíbrio, Cleverson. Você consegue o equilíbrio entre o setor produtivo e o governo, o executivo e o setor produtivo. Você consegue enxergar os dois lados e é muito importante nós termos na cadeira, nessa função de secretário da fazenda, alguém que entenda os dois lados. Não só a questão da arrecadação, mas entenda realmente a questão da produção. que vocês que fazem Santa Catarina ser essa potência econômica no nosso país, muitos falam que é a Suíça brasileira, muitos falam que é uma locomotiva que abastece o país, mas é um trem-bala que abastece o Brasil, Santa Catarina. Nós temos uma grande dificuldade que é uma pauta que historicamente a gente viu deputados sendo eleitos, isso historicamente, deputados sendo eleitos com a pauta do Pacto Federativo. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, mas na ação não acontece e na próxima eleição em 2026 voltará para a pauta o Pacto Federativo e será uma pauta de eleição novamente. Então, antes de 2026 que possamos chegar no consenso e brigarmos para a ação de existir o Pacto Federativo. Muitos de vocês, quando a gente fala de não deveria nem estar discutindo renúncia, não entendo como renúncia, o Estado não está renunciando, ele está incentivando e não é nem benefício, é um incentivo para que vocês possam produzir cada vez mais os números provam que o aumento do número de empregos em Santa Catarina com os incentivos foram realmente, extravasaram, extrapolaram números do nosso país e, além disso, nós estamos aí, temos que lembrar que, além de incentivos fiscais, o governo, o executivo, pode dar outros incentivos que automaticamente mexem diretamente com o setor produtivo. Duas pautas frisadas aqui. a questão que a Fiesc bate muito, que é a nossa malha viária, tanto estadual quanto federal, a dificuldade que nós temos, tenho certeza, o oeste catarinense, o agronegócio, se nós tivermos uma malha viária de qualidade, ligação com o Planalto Norte, Norte catarinense, com o Sul, nós tivermos uma malha viária com qualidade, a produtividade, a produção, a competitividade de vocês será muito maior. E a outra é a questão técnica de incentivo na educação. Muitos têm dificuldade de profissionais com qualidade, capacidade e capacitação, muita reclamação do setor produtivo é esse, e o Estado tem feito uma ação que Joinville, só agora, foi assinado ontem, ontem, saiu no diário oficial, nós temos praticamente 20 ou 25 novos cursos profissionalizantes de contraturno escolar. 30 segundos para concluir, deputado. Voltado lá na frente ao setor produtivo. Então, a gente tem que enxergar que o incentivo não é apenas fiscal, nós temos que ver o Estado com outros incentivos que são essas duas pautas que eu frisei. Cleverson, sucesso, que você continue nessa missão aí que faz Santa Catarina ser o melhor Estado do país. Muito obrigado, deputado Fernando. Deputado, vou ler o Weber. Vossa Excelência também tem direito a fazer uso da palavra. Muito bem, senhor presidente, quero aqui saudar a você, todos os nossos colegas deputados, deputadas, as nossas lideranças, o grupo empresarial, equipe do governo, secretários, e assim por diante. Não poderia deixar de contribuir com uma breve fala, uma vez que estava em outro compromisso pela Assembleia, mas também chegando aqui, é uma área que eu tenho sempre debatido, eu tenho ouvido sempre e temos falado. Santa Catarina, quando dá crise, quando ela bate na nossa porta, Santa Catarina é a última que entra em crise e a primeira a sair. Mas vale ressaltar que somos um povo diferenciado, um povo de empreendedorismo, de muita garra, de muita luta, e quando se fala em benefício fiscal, nosso secretário, nós temos que entender uma coisa, fazer justiça fiscal, porque muitos recebem benefício colato, quando outros mesmo segmentos não têm o benefício. Então, isso nós não podemos permitir. Agora, quando se fala em benefício fiscal e nessa casa muitos já se ouviu falar em renúncia fiscal, benefício fiscal eu entendo que é para a atividade, o segmento de Santa Catarina, a empresa genuína ou aquela que vem se estabelecer aqui, tenha condições de ter competitividade, de jogar os nossos produtos para o país e para o exterior e fazer com que aqui dentro nós tenhamos o dinheiro vindo para cá, oportunizando o pagamento dos colaboradores, a energia, o transporte, enfim, é onde uma grande cadeia nasce em volta daquele segmento. Então, benefício fiscal que nós possamos enxergar como competitividade e crescimento do nosso Estado, gerando mais emprego, mais renda e um Estado forte. Então, eu só queria contribuir com isso e eu tenho certeza que o governo Jorginho Mello, junto com a sua equipe, junto ao Cleverson, que já tem a oportunidade de muitas vezes conversar, é nesta linha que se trabalha e é nessa linha que eu tenho certeza que o nosso Estado vai continuar sendo um Estado diferenciado, saindo sempre da crise o primeiro, porque somos diferentes. Então, que seguimos nesse caminho. secretário Cleverson, projeto de lese. Senhores e deputados, senhoras e deputadas, senhores e senhoras, sempre aprendendo, deputada Luciane. Obrigado. Acho que vocês puderam ver aqui, e eu fiquei muito feliz com a fala dos senhores também, informações claras, transparentes, a gente sempre tentando transformar dados em informações e, salvo engano, primeira vez que a Secretaria da Fazenda vem e coloca de forma transparente as informações para vocês. Estão livres, estão desimpedidas para que nós possamos, obviamente, debater esse processo como um todo. Também foi dito aqui, a equação é complexa. Reduzir ou reajustar ou corrigir excessos em relação a eventuais benefícios fiscais versus a manutenção da competitividade dos nossos cenários, dos nossos negócios nos cenários nacional e internacional é o desafio que a gente tem aqui. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir fazer. Alguns pontos específicos, desenvolvimento regional é um ponto muito legal, deputada Luciane, que a senhora coloca, os benefícios, de maneira PRODEC, ele tem já uma matriz que procura privilegiar municípios menores e regiões menos favorecidas. Obviamente que talvez nós possamos melhorar, nós possamos evoluir, acho que esse é um processo contínuo, o que valeu há 35 anos atrás eventualmente não vale hoje. Então, acho que fica aqui o nosso compromisso de trabalhar essa questão toda. Em relação à justiça fiscal levantada pelo deputado Wolnei Weber, hoje benefícios são para segmentos, e todo mundo que naturalmente milita naquele segmento pode se fazer presente dentro do processo. Em relação a prazos e resultados, deputado Fabiano, acho que faz todo o sentido do mundo, quando a gente olha a tributação pelo mundo afora, é exatamente isso, os benefícios são concedidos para que a famosa rodinha ao lado da bicicleta, para que o sujeito aprenda a andar e daqui a pouco ele toca a sua vida sozinho. Então, acho que são pontos bem interessantes. A infraestrutura, naturalmente, levantada aqui sempre pela indústria, pela Fiesc, pela Fascisc, é algo que não só a Secretaria da Fazenda, mas o governo como um todo tem em sua mente para que nós possamos evoluir e dentro em breve a gente quer fazer aqui um anúncio bem interessante junto com vocês para essa frente. Então, fazendo aqui um resumo bastante objetivo, eu agradeço cada uma das colocações, tomei nota de todas elas dentro desse grupo que nós estamos aqui trabalhando. A gente vai levar em consideração e na medida que ficar pronto a gente volta para cá para poder discutir, para poder trabalhar em conjunto, não só com os setores produtivos, mas, como eu disse, também com a Casa Legislativa, com o próprio controle externo, que tem nos apoiado de forma muito bacana, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, acho que todos nós em conjunto queremos uma coisa única, que é o bem do Estado de Santa Catarina, que é a evolução, que é a manutenção do nosso status. Afinal, Santa Catarina hoje é o sexto maior PIB do país, com apenas 1,1% do território, como foi dito aqui, nós temos uma pauta produtiva muito diversificada, temos grandes empresas que são nacionalmente fortes, internacionalmente fortes, mas não só elas, os pequenos e médios também precisam ser sempre lembrados. Então, deputado Marcos, tomei nota e estaremos seguindo aqui em conjunto nos estudos e na medida da evolução voltaremos aqui a essa casa. Senhoras e senhores, vamos para a última etapa da nossa audiência pública. convido o senhor Sérgio Rodrigues Alves, presidente da Federação das Associações Empresariales de Santa Catarina, FASISC, também por até três minutos. Obrigado, presidente. Deputado Marcos Vieira, em seu nome, quero cumprimentar a todos os deputados e deputadas, secretários aqui presentes e meus colegas de federação. Fico muito feliz com tudo aquilo que escutei e que foi apresentado aqui nesta manhã. Principalmente porque ficou muito claro da importância dos incentivos fiscais para o setor produtivo. Eu só pediria uma reflexão de todos nós, que eu acho muito importante, e aí eu vou falar como empresário de 40 anos de atividade empresarial. Nós já passamos nesses 40 anos por seis planos econômicos, oito diferentes moedas, e eu confesso a vocês que em nenhum momento de todos esses planos eu, como empresário, me senti tão inseguro como nesse momento que nós vivemos. Não em Santa Catarina, mas na conjuntura nacional e na conjuntura internacional. E por que eu digo isso? Porque quando nós falamos em reforma tributária, revisão de incentivos, eu não olho por renúncia, eu olho pelo incentivo. E aí eu falo como secretário, responsável, junto com o secretário Cleverson, que eu parabenizo pelo trabalho que desde 2007 nós estivemos juntos defendendo a importância dos incentivos para o desenvolvimento de Santa Catarina e veja o que aconteceu. Os senhores mesmos nos relataram o quanto nós crescemos, o quanto nós se tornamos a referência em nível nacional. Os outros estados vinham aqui copiar e querer saber do nosso milagre de tanto crescimento. Então, não é renúncia, é incentivo. Mas, quando a gente fala em revisão, e isso não é a primeira vez que acontece aqui em Santa Catarina, isso gera uma insegurança em nós, empresários, que vocês não fazem ideia. Nós vemos empresários analisando outras alternativas em outros estados, porque em Santa Catarina vai acabar o incentivo. Gente, vamos parar com isso. Esse time está ganhando, como foi dito aqui pelos deputados. Vamos parar com esse negócio. Chega de uma vez por todas. Eu acho que o secretário Cleverson e toda a sua equipe, Dilson, está fazendo um trabalho exemplar, tem essa consciência, e eu não tenho dúvida que tudo isso vai somar e cada vez fazer mais Santa Catarina um estado diferente no Brasil. Obrigado, presidente. Vamos ouvir a fala do presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o senhor Mário César de Aguiar. Muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o presidente Marcos, deputado Marcos Vieira, em seu nome, cumprimentar todos os deputados e deputadas. Parabenizar o deputado Marcos Vieira pelo debate, eu acho que essa é a casa do povo, aqui é que deve ser debatido exatamente os benefícios daquilo que o próprio Sérgio colocou aqui, não é renúncia, eu acho que há consenso, nós temos que tratar isso como incentivo. Então, parabenizo pela ação, queria cumprimentar o secretário Cleverson pela sua transparência, pelo seu protagonismo em explicar exatamente a realidade aqui de Santa Catarina, cumprimentar o secretário da Indústria e Comércio, e os demais membros da mesa, dizer que nós entendemos que o incentivo realmente é incentivo e não renúncia. Santa Catarina tem se destacado a nível nacional pelas suas potencialidades, para que um Estado seja bem e precisa ter um ambiente favorável. Se nós avaliarmos o que é um ambiente favorável, nós temos que avaliar a característica da sua gente. Nós temos um povo empreendedor? Sim, nós temos um povo empreendedor. Nós temos uma política tributária adequada para a nossa economia? Sim, nós temos uma política adequada para a nossa economia. Nós temos uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento da nossa economia. Nós não temos. Então, na verdade, o incentivo pode até compensar essa falta de uma infraestrutura adequada para o nosso desenvolvimento. Eu queria repetir aqui algumas coisas que já foram ditas, mas nós temos, sim, no Estado de Santa Catarina, uma indústria extremamente competitiva. Repetindo o que o deputado Napoleão colocou, só perdemos por um milésimo para o Estado de São Paulo. Se tivéssemos uma infraestrutura de transporte mais adequada, Santa Catarina seria o Estado mais competitivo do Brasil. E nós somos comparáveis a players mundiais. Então, é importante manter essa política tributária que tem auxiliado a economia catarinense. E eu queria chamar um detalhe aqui para os senhores deputados. A indústria catarinense, que é a que recebe incentivos, é o setor que mais emprega no Estado, é uma indústria nascida no Estado. Nós somos um Estado empreendedor. E a característica da empresa familiar, que é a nossa base, é que o resultado da empresa familiar fica na empresa. Faço um paralelo com o Paraná. As indústrias que lá estão instaladas, Renault, Volkswagen, Audi, o resultado, elas mandam para as suas matrizes. O resultado da indústria catarinense, pela característica da sua indústria ser familiar, fica reinvestido na nossa economia. Essa é uma das razões para o Estado assim crescer. Queria também dizer que nós temos uma estrutura, uma infraestrutura portuária extremamente adequada para Santa Catarina. Nós somos o segundo Estado que mais... Mais um minuto para concluir, senhor presidente. Eu queria dizer ainda, secretário, deputado, que estive em Singapura numa feira há uns dois meses atrás. Isso é uma amostra do que é o empreendedor catarinense. Essa agressividade no sentido positivo de atacar o comércio internacional. O mundo está aberto para a indústria catarinense. Há uma avidez por comprar produtos que não venham da China. Essa é a nossa grande oportunidade. Mas nessa feira, senhoras e senhores, eu vi um empreendedor catarinense em Singapura vendendo água mineral. Então, produtos que não têm nenhum praticamente valor agregado, mas está lá. Isso mostra o que é o empreendedor catarinense. Nós temos que dar condições para que ele realmente possa fazer com que o Estado catarinense seja e continue sendo o melhor Estado brasileiro, por conta do seu empreendedorismo, por conta da sua economia, que é muito forte e que deve ser mantido assim por políticas muito bem aqui apresentadas, que eu acho que é consenso de todos os senhores a importância de termos esse regime. Vamos ainda ao senhor Robson Coelho, secretário de Junta, Secretaria de Estado de Pós, Aeroportos e Ferroíde, Santa Catarina. Também por três minutos. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Saudar todos os membros aqui da mesa, todos que estão nos acompanhando e quero me dedicar à minha fala em especial aos incentivos fiscais do comércio exterior, que representam hoje quase 40% dessa suposta renúncia fiscal tributária, que eu não considero renúncia porque nós deixaríamos de arrecadar todo esse imposto. Aqui o presidente Rogério, presidente do Sindicato das Trades do Estado de Santa Catarina e a testemunha disso. Caso nós não tivéssemos esses incentivos, quase a totalidade das mercadorias importadas hoje através do benefício fiscal por Santa Catarina deixariam de usar os nossos portos catarinenses. O presidente Mário trouxe um número aqui com relação à movimentação dos portos catarinenses. Hoje, mesmo Santa Catarina sendo um território com menos de 2% em termos de extensão territorial, quando nós falamos do Brasil, nós somos o segundo Estado em movimentação de containers no Brasil. Quase 23% de toda a mercadoria de container, toda a carga containerizada que circula pelo território brasileiro, pelos portos brasileiros, passa por Santa Catarina. E olha a importância do benefício. De toda essa movimentação, 66% são cargas que vêm de outros Estados ou têm como destino outros Estados quando da importação. 66% que provavelmente deixariam de existir caso nós não tivéssemos os benefícios fiscais no comércio exterior. Quase 35%, o secretário Cleveson trouxe esse número, que era uma conta que não existia, Cleveson, antes do benefício fiscal, vem do comércio exterior, vem das importações. Então, são dados significativos. E aí trago também a questão dos investimentos que estão acontecendo em Santa Catarina nesse momento, que estão atrelados aos incentivos do comércio exterior. Porto Navegantes, o investimento agora é de um bilhão de reais. Se não tivesse incentivo, nós estaríamos fazendo esse investimento, porque não teriam toda essa movimentação. Porto Itabuá tem uma previsão de investimento de mais de um bilhão e meio de reais. Porto Itajaí tem um edital, uma provisão de um edital de licitação para um arrendamento, ainda esse ano, pelo governo federal, investimentos de quase dois bilhões de reais. Eu falei aqui de três portos, cinco bilhões de reais em grande parte se esses investimentos acontecendo graças aos benefícios do comércio exterior. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. senhoras e senhores, nós estamos no adiantado da hora, bem adiantado mesmo, e nós selecionamos aqui mais quatro participações e as participações serão de representantes de setores produtivos de Santa Catarina. Então, vamos para os dois. Primeiro, o senhor Alzemiro Damasceno, o secretário do Sinditrinho de Santa Catarina, microfone de aparte, em seguida também já se posicione o senhor Walter Antônio Brandalize, que é o vice-presidente do Sindileite de Santa Catarina. também ambos por até três minutos. Por favor. Presidente Marcos, secretários, e mais presidentes de entidades, deputados, deputadas, senhores presentes, senhoras, trago aqui uma visão mais particular de quem está na operação, de quem vive o dia a dia e tudo que na prática, na operação é impactado pelo tributo ou pela forma de tributação, pelo tratamento que é dado nesse contexto do incentivo fiscal. A nossa atividade moagelha de trigo vem aí há mais de 15 anos uma luta constante a cada alteração de comando tanto de governo como de comando da fazenda estadual, sempre na procura não de incentivo, não de benefício, não de vantagem, mas sempre de uma equiparação, de uma igualdade de condições, porque nós tratamos de isonomia e hoje ainda é incompleta. Então, aquilo que foi comentado há pouco, da insegurança que o empresariado sente, nós sentimos isso e viemos sentindo muito mais, forma muito mais aguda de 2019 para cá, onde nós tivemos uma alternância muito significativa de tratamentos, em que tivemos várias discussões, encaminhamentos aqui nessa casa, no legislativo, junto à Secretaria da Fazenda, aprovação de leis, de lei e que não foi sancionada pelo governador, então, imagina o empresário trabalhar num ambiente em que precisa fazer um planejamento de médio e longo prazo e tem negócios que precisam ser feitos com periodicidade anual, semestral e que não sabe o que vai acontecer, qual que é a carga tributária que vai suportar daqui a dois ou três meses. Então, essa insegurança prejudica em muito os negócios e continuamos em busca da isonomia e hoje, no nosso setor, nós identificamos uma renúncia fiscal, nós identificamos o que é a renúncia fiscal do nosso setor, é aquilo que nós estamos deixando de vender para os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro por falta de condições tributárias, por falta de isonomia. 30 segundos para terminar. Só queria trazer esse enfoque bem particular de quem está na, quem vive o dia a dia do negócio da operação. Então, só reiterando, hoje, a nossa maneira de entender a renúncia fiscal que existe no setor moagênio de trigo é o que o estado está deixando de vender, porque as empresas estão deixando de vender para aqueles estados para onde não existe a equiparação de carga tributária. Muito obrigado. Sr. Walter Brandalise. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não, deputada. Tem mais de 15 entidades de trabalhadores aqui e que nós gostaríamos que fossem ouvidas também. Acho que é importante. Nós estamos falando de orçamento, orçamento é de todos, é de empresário e trabalhador. Nós estamos pensando o estado e acho que uma audiência pública tem que abrir a palavra. deputada Luciane Caminatti e com todo o respeito. A audiência pública trata de concessão de benefício e incentivo fiscal. Aqui estão, evidentemente, todos os representantes dos setores produtivos de Santa Catarina e também tem representantes de servidores públicos. Entendo que tratar de servidor público tem que termos uma audiência específica para tal. Me proponho assim no requerimento com vossa excelência, mas hoje vamos tratar só com os representantes dos setores produtivos. Muito obrigado. Sr. Walter, por três minutos, por gentileza, vamos cumprir o horário. Cumprimentar o presidente Marcos Vieira, Cleverson, presidente da Fiesc, Mário. Iniciar minha fala falando do grande orgulho que temos do setor de laticínio em Santa Catarina. Temos um produtor dedicado em indústrias fortes com grande capacidade de inovação e esse trabalho é reconhecido em todo o Brasil pelos consumidores que atestam a qualidade aqui produzida. o estado de Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país. São produzidos por ano 3 bilhões de litros de leite aqui, o que representa 12% de toda a produção nacional. 93% dessa produção é da agricultura familiar. Contamos com um moderno parque fabril, um grande mix de produtos com qualidade reconhecida em todo o Brasil. O setor leiteiro movimenta diversos setores da economia como geração de emprego, energia, comunicação, transporte, serviço, máquinas, equipamentos, produtos veterinários, produtos agropecuários como ração, minerais, sementes, aditivos, fertilizantes, insumos para as indústrias que podemos citar alguns como ingredientes, embalagens, produtos de limpeza, laboratório, entre muitos outros. Porém, o cindileito não deve, não pode deixar de apresentar os riscos que o setor está ocorrendo quando nos deparamos com desequilíbrio de forças com outras unidades da federação quando o assunto é carga tributária. Risco como forte êxodo rural que já estamos presenciando, quando falávamos em 50 mil famílias produzindo leite, hoje os dados da CIDASC apontam 23 mil. Podemos citar o risco de aumento de preço ao consumidor quando a demanda for maior que a produção no Estado. Desaparecimento de indústrias gerando desemprego na cidade e no campo. Investimentos que poderiam ficar em Santa Catarina estão migrando para outros estados. Não é de hoje que a nossa luta por dias melhores. Quando em 2012 Decreto 1248 de 2012 retirou o crédito presumido de 4% sobre a compra de matéria-prima, leite e pasteurizado, o setor passa por grandes dificuldades. Isso porque os estados vizinhos mantiveram esse crédito e outros até expandiram o benefício. Mas não é somente o leite e o HT pasteurizado que estamos tendo dificuldade, outros derivados lácteos também sofrem do mesmo problema de competitividade. Poderíamos ter mais investimentos de Estado, geração de renda e novos empregos, mas está acontecendo justamente o contrário. O empresário catarinense está preferindo levar recursos para outros estados onde consegue uma atenção maior, uma condição melhor de prosperar. Já não resta mais dúvida que o setor lácteo de Santa Catarina paga mais imposto que os demais estados da federação. Isso ficou comprovado através de diversos estudos apresentados à Secretaria da Fazenda e ao Parlamento catarinense. Estudo que novamente foi apresentado dia 4 de abril na presença do secretário Cleverson, secretário Valdir Colato, e muitos outros participantes dessa reunião onde podemos apresentar e comprovar juntamente com a Secretaria do Estado essas diferenças de tributação que temos. Então, não queremos privilégio nenhum frente à concorrência, mas também a questão de sobrevivência, termos igualdade tributária, vamos sufocar o setor aos poucos. agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Vamos às últimas duas participações. O senhor Jorge Luiz de Lima representando o Sindicare e também, por último, o senhor Renato Valim, Sindicato das Indústrias Têxteis de Blumenau. Se posicione também, por favor. Por até três minutos. Perfeito. Bom dia, deputado Marcos Vieira, bom dia, secretário Cleverson. Em nome de vocês, cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimento as demais pessoas aqui, o nosso presidente Mário, o presidente Sérgio, todos os presentes. E só trazer alguns números que nós já apresentamos para a Secretaria da Fazenda neste ano, para conhecimento geral de todos que aqui estão. Nosso setor em Santa Catarina que tem incentivos fiscais, é um setor que gera mais de 60 mil empregos de maneira direta, mais de 480 mil empregos de maneira indireta, movimentamos aqui nas rodovias catarinenses, nos postos de Santa Catarina, mais de 9 mil containers por ano, entrando e saindo da nossa mercadoria, exportamos para mais de 140 países, temos aqui em Santa Catarina mais de 19 mil famílias produtoras de aves e suínos no estado de Santa Catarina e com isso trazemos renda para o campo e uma preocupação trazida no início da fala do deputado Marcos Vieira que eu gostaria de reportar nesse momento é a questão dos municípios. Então, vou colocar aqui três números apenas para mostrar o movimento econômico que o setor traz para os municípios e para o estado de Santa Catarina. Nós pagamos por ano para integrados e cooperados na cadeia produtiva de aves e suínos em Santa Catarina mais de 3 bilhões de reais. Nós pagamos em salários para os nossos mais de 60 mil empregados aqui em Santa Catarina por ano mais de 1.8 bilhões de reais. E também temos aqui um gasto anual além da folha de pagamento além da questão do pagamento de integrados e cooperados em combustíveis que gera diretamente arrecadação para o estado de Santa Catarina combustíveis e lubrificantes aqui o pagamento de 1.7 bilhões. Então se fizermos uma conta rápida aqui estamos falando de mais de 7 bilhões em apenas três elementos do nosso segmento. Vou só ressaltar a importância dos incentivos fiscais para o setor como um todo para a atividade produtiva e dizer que sem dúvida alguma as distorções daquilo que acontece no estado para aqueles que não produzem e só querem vir ao estado de Santa Catarina para se beneficiar dos incentivos sem gerar emprego e renda precisa ser revista mas efetivamente mantido para aqueles que produzem para aqueles que trazem renda rentabilidade e manutenção da nossa indústria e do homem do campo no estado de Santa Catarina. Obrigado deputado. Por último o senhor Renato Alim representando o sindicato Têxtil de Blumenau. Ok. Deputado Marcos Vieira presidente da comissão nosso agradecimento pela oportunidade de nos dirigir neste momento é o secretário Cleverson já vários contatos foram feitos com a secretaria inclusive ratificar a nossa correspondência protocolada na secretaria da fazenda solicitando a manutenção dos estímulos fiscais para o setor Têxtil tão importante para o estado. O setor Têxtil de Santa Catarina ele é diferenciado no país. Nós somos os principais produtores de vestuário do país nós ultrapassamos inclusive o estado de São Paulo. Nós geramos em torno de 170 mil postos de trabalho em Santa Catarina que corresponde a 21,89% da produção industrial do estado. A nossa produção industrial é em torno de 25 bilhões de reais. O valor da transformação industrial está em 12,1 bilhão de reais. Nós temos uma série de dificuldades e principalmente neste momento tão difícil da sociedade já foi salientado aqui. Nós estamos às vésperas de uma reforma tributária e nós entendemos que não seria um momento oportuno para mexer agora nos incentivos fiscais. Porque o incentivo fiscal ele tem várias funções. A atração de empresas para o estado e principalmente a manutenção da empresa no estado de Santa Catarina. Nós somos praticamente semanalmente visitados por empresários ou de outros estados para que nós façamos uma política de levar essas empresas para fora. E nós procuramos mantê-las aqui porque nós somos competitivos. Uma outra questão que eu gostaria de colocar que é extremamente importante o setor texto e do vestuário está atravessando uma situação bastante difícil principalmente com as plataformas digitais. tanto a Xopi como a Xai. As duas faturaram no ano passado no Brasil 14 bilhões de reais. Isso realmente corresponde e isso nos traz um prejuízo bastante grande. Estamos atravessando realmente situações bastante difíceis. Então a nossa posição aqui é solicitar tanto da Assembleia Legislativa como da Secretaria da Fazenda a manutenção da atual política tributária do estado para o setor texto. Tão importante. Muito obrigado. senhores, também registramos a presença do deputado Vicente Caro Preso. Muito obrigado pela presença. Secretário Clevison Schievert, por gentileza, para finalizar. Senhoras e senhores, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Acho que a discussão foi franca, objetiva, direta. Estaremos levando aqui todas as contribuições para o nosso dia a dia e para o trabalho de grupo que nós estamos fazendo e voltaremos naturalmente com maiores informações na medida que as coisas acontecerem. Eu termino aqui, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, agradecendo em nome do governador Jorginho Mello e dizendo que, naturalmente, nós somos um estado de gente, gente que gosta de gente, gente que tem pressa. Contem sempre conosco. Obrigado. Senhores deputados, já são 12 horas e 22 minutos. Dou por encerrada a presente audiência pública agradecendo a presença de todos. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia.